Uma bijuteria de latão, composta exclusivamente de cobre e zinco e com massa de 0,60 gramas, foi mergulhada em excesso de ácido clorídrico diluído em um sistema fechado. Após reação completa, foram isolados 24,67 ml de gás hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão. Sabendo disso, a porcentagem aproximada de cobre na bijuteria é de quanto? Bom, galera, então a gente aqui está trabalhando com um latão, onde nós temos a presença dos metais zinco e o cobre. E aí nós mergulhamos esse latão no ácido clorídrico, que a fórmula é HCl, e produzindo o gás hidrogênio, que a sua fórmula é H2. Como a própria questão já está dizendo, a gente vai ter reação química aqui. O grande lance é que você que está vendo o vídeo já deve estar prevendo é que eu preciso escrever essa reação química. Mas aqui nós temos dois metais, onde o cobre não vai reagir. E por que ele não vai reagir? E eu consigo explicar isso para você através dessa tabelinha que eu estou jogando aí na tela agora, só para poder recordar um tópico que a gente estuda lá nas reações de simples troca ou deslocamento. O que acontece? O cobre, como vocês podem ver, que eu disse que não vai reagir, ele é considerado um metal nobre. Então ele não consegue deslocar o hidrogênio. Agora, o zinco, ele sim vai conseguir deslocar esse hidrogênio aqui, tá? Então entre esses dois metais, o zinco é mais reativo do que o cobre, e o cobre é um metal nobre e não vai conseguir deslocar esse hidrogênio, tá? Então esse tópico aqui do conteúdo seria relevante para que a gente consiga saber como que a gente vai escrever essa reação aqui, tá? E aí, antes que você me pergunte, ah, Marcelão, como você sabe que é uma reação de simples troca? É bem simples, a gente está trabalhando com os metais aqui, né? Então a gente tem uma substância simples que vai reagir com uma composta produzindo, como o próprio texto já disse, uma substância simples, que é o gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio vai ser produzido através de um deslocamento, né? E a gente vai produzir aqui um sal. Então a gente tem aqui uma simples troca ou deslocamento, tá? E aqui eu estou colocando o coeficiente estequiométrico 2 para efetuar o balanceamento da reação. Então chegar nisso daqui seria muito importante para que a gente consiga fazer os cálculos, tá? E aí só reiterando o que eu disse, para eu chegar nisso, eu precisaria lembrar dessa fila de reatividade dos metais, identificar que o cobre, pelo fato de ser um metal nobre, ele não vai conseguir deslocar o hidrogênio, tá? E aí o zinco é o que vai fazer essa função. Então qual é a sacada? Olha, a gente sabe que lá na tabela periódica, a massa do zinco é de 65,5 gramas por mol, né? Então a cada 65,5 gramas de zinco, o que eu tenho? Eu tenho a produção lá no final de um volume de H2. Nesse caso, como a gente está trabalhando com CNTP, a gente vai ter que 1 mol vale 22,4 litros, né? Como aqui é 1 mol, então eu vou ter 22,4 litros de H2. Bom, a questão disse que foi produzido esse volume de gás hidrogênio, né? Que é 24,67 mililitros. Eu vou ter que passar isso daqui para litros, né? Então eu posso colocar assim, ó, 24,67 vezes 10⁻³ litros de H2, tá? Então eu dividi por 1.000, então eu coloquei esse vezes 10⁻³ é porque eu dividi por 1.000, beleza? Então aqui a gente vai ter um x para calcular. Então essa regra de 3 vai me dar justamente a massa de zinco que foi consumida para poder produzir aquele volume de H2 que foi mencionado. Bom, então a gente vai cortar litro de H2 com litro de H2, então a gente vai ter 24 vírgula... Vou até apagar aqui, ó, que eu fiz aqui errado, ó. 24,67 vezes 10⁻³ multiplica 65,5 e divide por 22,4. Fazendo esse cálculo, a gente chegaria a 72,13 vezes 10⁻³ gramas, que é equivalente a 0,072 aproximadamente, tá? Então essa daqui vem ser a massa de zinco que reagiu ali. E aí, o que a questão quer saber, ó? A gente quer saber a porcentagem aproximada de cobre na bijuteria. Eu posso fazer isso daqui de duas formas, ó. A primeira forma que eu posso fazer é assim, ó. Eu vou achar a porcentagem de zinco e a diferença é de cobre. Esse é um caminho possível, que seria assim, ó. 0,60 gramas, né, que a questão falou, ó. 0,60 gramas representa 100%. E aí eu vou pegar 0,072 gramas e aqui colocar x. Lembrando que isso daqui é do zinco, tá? Ao efetuar esse cálculo, a gente chegaria a 12% de zinco. E aí a diferença, né, pra 100% seria de cobre. Então a diferença aqui, ó, 100 menos 12 seria 88% de cobre. Esse daqui seria o primeiro caminho. O segundo caminho possível, eu vou colocar na cor verde, seria assim, ó. 0,60 gramas é o total da liga. Eu vou extrair o que é de zinco, que é 0,072. Que vai dar 0,528 gramas, que seria só de cobre, tá? Aí eu ia fazer, ó. Se 0,60 gramas está para 100%, 0,528 gramas x. E aí fazendo esse cálculo, a gente chegaria direto a 88%, tá? Então a gente teria aqui que a letra D deve ser a alternativa correta pra essa questão.